Você é sintonizado no Balanço Geral e uma vez mais estamos aqui em Marquinhos Automóveis. E é com muita honra que vou gravar uma vez mais com o gerente da casa, o Milão. Beleza, meu irmão? Opa, maravilha! Nós vamos anunciar aqui uma Commander 2022, ela é a limite, né? Top de linha. É um carro novo demais da conta, que tem apenas 12 mil quilômetros, para 259,900. Linda cor, hein, Milão? Branco? Maravilhosa, a cor do momento. Qual é o segundo automóvel? É uma Corolla Cross 2022, com apenas 15 mil quilômetros. O valor está R$ 194,900. É um automóvel do momento, né? Fala a verdade. Pegar uma estrada com um carro desse, hein, Milão? É maravilhoso, é um carro familiar. O pessoal vai passear e fica muito bem servido. Um carro super confortável. O Marquinhos Automóveis facilita toda a negociação. Exatamente. Estamos aqui para avaliar seu carro da melhor forma possível, para você dar de entrada. E temos as melhores taxas de juros em qualquer banco. É isso daí. Marquinhos Automóveis aqui no Balanço Geral, endereço completo para você entrar em contato. Vai comprar um carro? Vem pra Franca!